Você sabia que o título no YouTube é a segunda coisa mais importante do seu vídeo como um todo? Pois é, meu amigo, eu vou te ensinar nesse vídeo três formas incríveis de como você criar títulos magnéticos que são aqueles títulos quase impossíveis de serem ignorados ali, de não serem clicados aqui no YouTube. Inclusive, esses títulos, eles vão servir para critério de SEO também, ou seja, vai ficar em primeiro lugar nas buscas. Você vai conseguir criar essas três formas e uma delas vai ser muito top mesmo. Você não vai ter trabalho nenhum e vai me agradecer para o resto da vida. Mas isso não significa que as outras duas você não vai usar também, porque afinal de contas, uma complementa a outra. Muito prazer, meu nome é Paulo e seja bem-vindo a esse canal que vai ajudar você a crescer profissionalmente no YouTube. Quer ter muitos likes? Quer ter inscrições no seu canal? Se inscreve aqui que tem vídeo toda semana de terça e quinta-feira para você aprender de fato como crescer profissionalmente sem blá 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 e sem conversar fiado, beleza? E tem um grupo no Telegram para quem quiser entrar lá. Eu adianto o conteúdo e sempre coloco em prova ali o que eu estou testando para a galera. Aproveita que é de graça, o link está na descrição. Vamos sem enrolação aqui agora, então. Primeira forma de você criar título é você evidenciar nos títulos o antes e o depois. Esses tipos de títulos que evidenciam esses conteúdos são muito bons de você fazer, porque você pode contar uma história, você pode ensinar alguma coisa e inclusive vai atrair a atenção das pessoas até o final do vídeo, ou seja, você vai ter mais retenção. Vou dar alguns exemplos aqui de títulos para você ter criatividade e poder fazer aí no seu nicho também. Vamos lá, os exemplos de títulos de antes e depois. Como eu saí de desempregado a youtuber de sucesso? Está vendo? Desempregado, youtuber de sucesso, antes e depois. Três ingredientes simples que fazem uma panqueca maravilhosa. Aí para evidenciar ainda mais esse antes e depois, você pode colocar na thumbnail os ingredientes, ou apenas um ingrediente que seja uma curiosidade, esse ingrediente inclusive, e a panqueca do outro lado na thumbnail, o antes e o depois. Como eu transformei o quartinho da bagunça em um escritório gamer? Aí você faz isso na thumbnail também, coloca no antes o quartinho da bagunça e como que ficou o seu escritório gamer depois que você organizou tudo. Vai ficar muito top. Agora eu vou te ensinar a segunda forma de como você criar títulos criativos e magnéticos aí para os seus vídeos no YouTube. Essa segunda forma, eu diria para você que é a fórmula NAT, que é a fórmula número, adjetivo e tempo. Isso aqui eu aprendi com o Joba, do canal Joba mesmo lá. Eu fiz o curso dele e eu vou te passar exclusivamente aqui como que funciona essa fórmula, que eu aplico até hoje ainda nos meus projetos que eu tenho aqui no YouTube. Número, adjetivo e tempo. Vou te passar uns exemplos básicos aí que você vai conseguir pegar rapidão, fica vendo. Sete formas curiosas de como montar um cubo mágico em apenas cinco minutos. Sete formas, número, adjetivo curiosas e em cinco minutos o tempo. Está vendo? Número, adjetivo e tempo. Isso não significa que você necessariamente tem que usar esses três elementos, número, adjetivo e tempo. Você pode usar número e adjetivo, número e tempo, mas você usando as três fica muito legal mesmo e o título fica muito mais atraente, muito mais magnético. Vou dar outro exemplo para você. Cinco mentiras cabulosas que te contam de como crescer no YouTube rapidamente. Cinco mentiras é o número, cabulosas o adjetivo e rapidamente seria o tempo aí no caso. Inclusive, eu posso usar esse título até para fazer um conteúdo aqui no YouTube, né? Deixe nos comentários se você quer ver esse tipo de vídeo aqui. Outro exemplo básico. Três passos simples de como emagrecer um quilo em duas semanas. Três passos é o número, simples o adjetivo e o tempo, que seria o prazo de uma semana. Você pode usar sete dias também, que é a mesma coisa. Está vendo só como essa segunda forma é muito boa de você criar títulos? Eu recomendo, inclusive, que você use os adjetivos ali, sendo adjetivos positivos ou negativos, para você chamar bastante atenção, inclusive ficar bem posicionado ali nas pesquisas do YouTube também. Terceira forma de você criar títulos magnéticos, eu tenho certeza que você vai me agradecer para o resto da vida. Eu vou te passar um site aqui que se chama Pinkfire, que é o gerador de headlines. O que são headlines? São basicamente os títulos que você vai criar para o seu canal no YouTube, ou melhor dizendo, para os seus vídeos. E esse gerador de headlines, basta que você venha aqui embaixo, coloque a categoria. Eu vou colocar aqui, no caso, marca, objeto, ou melhor, ação. E aí você vai digitar qual a palavra-chave do seu vídeo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, do meu nicho, que é crescer no YouTube. Perceba que crescer no YouTube é uma ação. Aí, no caso, se a sua palavra-chave for determinada com uma marca ou até mesmo com um lugar, você muda aqui. Aí você clica aqui nessas duas flechinhas e olha só, galera, já tem um monte de título criado aqui que você pode copiar. Olha que legal, crescer no YouTube funciona apenas sobre essas condições. 10 segredos que você não sabe sobre crescer no YouTube. Eu recomendo muito que você utilize a palavra segredos também aí nos seus vídeos para chamar bastante atenção de quem vai assistir. 5 dicas práticas sobre como crescer no YouTube. Aí você basta vir aqui, clicar nesse botão, copiar. Pronto, ele já copia para a área de transferência. Você coloca no bloco de notas e seleciona os melhores títulos para você fazer os seus conteúdos. Inclusive, ele te dá ideias de conteúdo aqui do que você pode fazer no seu canal, cara. Esse site aqui é o melhor de todos que eu já vi para criar títulos no YouTube. Você conciliando essas três formas de como criar títulos, tem certeza que seu canal vai deslanchar cada vez mais. Quero deixar como dica para você aqui também, para você não errar, você usar e abusar dos adjetivos. Nunca se esqueça também de colocar a palavra-chave no seu título, que é aquela palavra que você vai focar no seu vídeo para, inclusive, ser ranqueado nas buscas do YouTube. E lembre-se sempre, o próprio YouTube quer que você faça bons títulos, ele quer que você cresça. Então, foque nessas três formas aí e diga para mim qual das três você achou melhor. Você mesmo gosta de criar os seus títulos, como nas duas primeiras, ou você quer que o próprio site crie para você, que é na terceira forma? Coloca nos comentários aí para mim. E aí E aí